Os nossos próximos convidados estão cá para apresentar em primeira mão o seu novo single e vídeo de 3 brutos. São os Tribruto. Para lá! Como é que é, pessoal? Bem-vindos. De volta ao CCX. Já cá estiveram antes. Ora bem, o vosso último álbum, Algazarra, saiu em 2010. Estamos em 2014. Porquê demorou tanto tempo até sair um álbum vosso, novamente? O nosso álbum, Algazarra, apesar de ser o primeiro álbum físico, nós tínhamos tido um EP e entre estes dois álbuns lançamos uma mixtape que normalmente nós trabalhamos sempre com um físico e depois um digital pelo meio para dar alguma coisa ao pessoal que nos vai seguindo. E este tempo foi exatamente o tempo que demorou a gastarmos os palcos, nos fartarmos de tocar aquelas músicas e a criar as músicas novas e está mesmo a sair do forno. Sentem que é preciso, às vezes, dar um descanso no processo criativo? Sim, sim. Para evoluir-os também na escrita? Até porque, só para acrescentar com o G.I. Joe, nós começámos a tentar fazer um segundo álbum. Só que começámos a nos deparar com uma situação que é, a maior parte das bandas afunda-se no segundo álbum. Então nós cancelámos isso e passámos logo para o terceiro. Ok. Isto é uma boa estratégia. Isto é uma boa estratégia. Por isso é que também demorou este tempo todo. Isto parece-me uma boa ideia. Já tem data de lançamento? Data não, mas... Desde Chavascal, não é? Início de dezembro. É Chavascal? Não é só o Brilha. O Sol Brilha todos os dias era o primeiro nome. Ah, isto era o provisório, o nome provisório. Acabámos de mudar. Um bocadinho diferente. O Sol Brilha todos os dias, mas Chavascal, quer dizer... Depende, depende. Acho que sou o melhor Chavascal, na minha opinião. Sim. Foi fácil este processo de gravação, de regressar ao estúdio. Eu sei que vocês já tinham lançado, como disseste, a mixtape, mas este processo de regressar ao estúdio foi um processo fácil. Já estávamos a sentir falta. Apesar de também... O tempo não era o mesmo, mas necessitávamos mesmo de construir as coisas no estúdio. E para nós faz muito sentido, depois de andar a tocar na estrada, voltar ao estúdio e perceber que, ok, agora vamos para aqui. É isto que nós gostamos de fazer. E agora vamos para esta direção. Mas conciliar... Temos três vidas diferentes. Conciliar as vidas é um bocado complicado às vezes. Para nós, mas sim. A motivação de fazer este álbum... E também o estúdio em que nós trabalhamos é a nossa casa. É a nossa casa, é a nossa editora. E estamos numa boa lá, por isso é muito bom. Sentei-se em casa. Por que é a escolha do título Chavascal? Promete. Promete. É para partir tudo. É porque o primeiro álbum foi Algazar. Este terceiro álbum é o Chavascal, porque quisemos seguir essa linha, porque são palavras típicas de Algarvias, assim de dizer. E quisemos seguir esta linha de confusão, de porrada... Sim, o álbum tem muita informação lá dentro e muitas linhas diferentes. A forma como nos apresentamos é sempre um bocadinho entre o agressivo e o cómico. E então acho que faz sentido esse jogo das palavras... Mesmo a nível instrumental, que é o que é ele, que tem o Ikea e isso é o que é o Sikonso, mesmo a nível instrumental está o Chavascal, desde Upstep, um cheirinho a drum and bass, hip-hop, e mesmo o que é... Por todo o estilo. Tu tinhas acabado de dizer que o vosso é um bocado agressivo e isso nota. Quais é que são, digamos, as inspirações para quando vocês fazem as vossas letras? Há dias... Eu já ouvi alguns dos vossos sons e tem sempre muitas referências a coisas que são atuais. Quais é que são hoje? Sim, cenas internacionais, já nós tivemos basicamente em Sean Price, em Slutterhouse, em... São referências rap deste género, mas não só. Eles, pronto, na parte instrumental é muito o bolo de tudo o que eu ouço, dá esta musicalidade que eu tento passar por estes beats, mas quando estou a trabalhar com a tributo tento que tenha sempre muita energia para resultar ao vivo. E eles, nas letras, eles podem falar, mas tem muito a ver com referências e também a mistura do dia a dia. Só que esta forma como eles rimam e como escrevem, que é muito... é chamada Punchline, é muito... É muito quase de ataque de um ao outro. Isto são treinos deles a escrever. Isto é malabarismo das rimas. É uma aplicação de telemóvel que nós temos agora que faz as letras. Punchline. Fale-me um bocadinho das colaborações que vocês vão ter neste vosso chavascal. Foi tudo pessoal. Foi tudo pessoal, pediu para entrar à Força. Vamos ter aquele... Como é que ele se chama? Não. Ah, o que está a começar... Mystery U. Mystery U. Está a começar agora. Está a começar agora. Ah, é o que pediu para entrar à Força. De Malta Nova. Sabe daqui de... Sim, não sabe daqui de... Valet, o Mundo, o Fuse, a Capicua, Mega Drive... Não, Mega Drive. Mega Drive, o Ed Oster, Mariana Norton, David Cruz, o Reflete. Ah, também as escolhas não são... Têm vários registros diferentes. Sim, exato. Exato. Deve ser um chavascal. Estava um ser o chavascal por causa disso. Mesmo até nas participações, é um chavascal armado. Olha, e... Eu sei que vocês hoje... É hoje que vão estar no Lux. Servos. Sim, sim. O que é que se vai passar? É bailarinas vão cuspir fogo, em princípio. Ah, isso é muito bom. Vão vender filhosos à entrada. Não, vai haver um concerto de... Vai haver um live act tributo. Sim. Numa festa do DJ Glue. Sim, do DJ Glue. São as Dream Nights. Vamos estar nós com um live act. Vai estar o DJ Glue e também o DJ One Man de Inglaterra. Portanto, os bilhetes ainda estão à venda para o pessoal chegar lá e comprar. Tenho que vos perguntar, a maior qualidade, Panades no Pão. Panades com o Pão. Quem é que quer falar um bocadinho sobre isso? Eu, por acaso, não me tinha lembrado, mas achei que era muito... O Pants é a pessoa de estrutura física. Panades com o Pão. E da estrutura física. Panades com o Pão é aquela refeição que encaixa em qualquer situação. Para além de ter uma musiquinha do Panades com o Pão, lá está, se acelerarmos um pouco, fica Panades com o Pão. Panades com o Pão. Panades com o Pão. Funciona bem também como o Combit, não é? Sempre. Se estiver em louco. E depois entra o a tua avó do Fato de Treino. Panades com o Pão. É simples. Isso surge tudo nas viagens que fazemos até Lisboa. Porto surgem estas conversas. Olha, podem ser grandes ideias. Pessoal, já sabem que se quiserem acompanhar, podem ir a Facebook Tribrut, não é? Ou Tribrut. Pronto. Quimaira. Sim, é. Ponto. Pt. Nós temos uma surpresa, que temos a estreia oficial. É verdade. É verdade. A estreia oficial do videoclipe Três Brutos, que é o novo tema dos Tribrutos. Primeiro single oficial. Primeiro single oficial. É verdade. Que só vai estar disponível para a semana. Portanto, é mesmo uma estreia aqui para nós. Pessoal, muito obrigado por terem estado com nós. Obrigado a nós. Muito boa sorte hoje lá para o Lux e com o novo álbum. Bora lá ver Três Brutos. Siga lá. E aí E aí Sabes o que é que se deve chamar? É um burro teimoso? Burro teimoso. Tratas as coisas por nome, já chega de gozo. Olha, para mim não quer ser mal buzo, mas se engano só mais uma vez, o castigo será perfeito, não é à toa que três foi a conta que Deus fez. Há somente aquele que falou combate, é cá que ele bate, eu estive a calcá-lo. Vercido ao alchap, mas não são drogas, quando digo isto vai tudo hostal. Aspecto defensivo, mas um gajo ataca logo, basta pintas. Estou no ataque, não passa, faça as fintas. Tamanha atrocidade, tenho totalidade, não trava línguas. Isto é tribruto a fazer acontecer. Diga o que a disserem, não nos vemos aceder. Tribruto, tri, tri, repito as vezes que me apetecer, até toda a gente a perceber. Queres falar mal? Sai do computador, aparece aqui à frente e mostre o rosto. Ligando, isolado, diz-me que desejamos da mesma equipa, não vou à bola convosco. Eles nunca sabem, o nosso nome é de propósito. Escrevemos e dizemos, eles erram. Se somos três brutos, é mais que lógico. Escrevemos e dizemos, eles berram. Que nós somos três brutos, olha a dica dos miúdos, a voltar cheios de truques. Que nós somos três brutos, três brutos. Que nós somos três brutos, olha a dica dos miúdos, a voltar cheios de truques. Que nós somos três brutos, três brutos. Três brutos. Ei, já nem peço licença, toca pagar a conta, quer limpar a mesa. Se não for aos brutos, não há chama acesa, decapita em bacas, só perto da cabeça, marcamos a diferença, vai vir ao vivo. Queres saber tudo, a gente abre o livro. Queres fazer parte, para galgar cativo, a gente mata o vivo, e tu ganhas ao vivo. A gente não facilita, Estás fora da pista, man. Como é que tu queres, ter dicas e flows, tu não és artista, man. Do facto não dá, punch não dá, a gente está muito à frente. Entregues ao Deus, dará, e se Ele não der, a gente passa-lhe à frente. Lá fora está chuva, então fico no bar, ma faca porque é isso ao pinga. Pergunto aos meus, como é que eu faço, eles vão-me dizer, ele não brinca. Amniste há anos, está tudo na mesma, boy, só vês caramelos. Deus por si estão úmidas, juro, é verdade, que até nascem cruz, melos. Eles nunca sabem, o nosso nome é de propósito, escrevemos e dizemos, e eles erram. Se somos três brutos, é mais que lógico, escrevemos e dizemos, eles berram que nós somos. Três brutos, olha a dica dos minutos, a voltar cheio de truques, que nós somos. Três brutos, três brutos, três brutos, três brutos, 3, 2, 1, super-tú-tú-tú Há quem esteja desejoso para que eu fique mole e caia Calca! Fibra dura feita do sol e praia Queres saber porque é que ninguém segue a tua onda dread? É por mais que a gente as águas baixe o ar sempre flat Escrever para matar é o costume A tua crueta é um fí... Eu chamo-lhe Cardum Nhaaaaaaaaaaaaaaah Deixaste a carreira, ó lume Agora queimou Agora já ardeu pintar cara Má fuck e vir a batatum Bitch, a gente que era é mos A gente que era é ro Ok, evita dar toque E se falares muito em tributo vir à feira Vão brincar-me entre os carrinhos de choque Falta o confesso é que querias ser igual E ter igual e basta daqui Caça ou conversa e eles dizem que sou um animal Não vale nada mas já vale Que nós somos 3 brutos Olha a dica dos miúdos A voltares cheios de truques Que nós somos três brutos Que nós somos três brutos Olha a dica dos miúdos A voltar cheios de truques Que nós somos três brutos Três brutos Três brutos Três brutos Três brutos